Olá, boa tarde. Estamos aqui à entrada da Vila de Campelos para dar início à divulgação dos grandiosos festejos 2011. Isto era preciso? O que é que tu queres, Alberto? Estás para aí a gritar? O que é que se passa aí? Olha, olha, olha. Esta não é a filha do Sebastião? Vi, vi, vi. Olha, olha, deixa lá. Chega para lá. Deixa lá ver. Oh, oh, oh. Então, mas o que é que este caroço está para aí a fazer? Estão a falar da festa, cá dos campelos. Da festa? Então, mas ainda falta um mês para a festa. O que é que este caroço já não a fazer da festa? Ah, não. Por aí, por aí. Por aí? Oh, isso é, mas é palhaçadas. Estes caros metem-se a gravar, querem aparecer. Oh.